Música Um trabalhador que fosse classificado como aquele que maneja bem a palavra da verdade. Essa ideia de manejar bem a palavra da verdade, significa cortar bem, cortar corretamente. Calvino quando refleta esse texto, ele diz que pode se referir a um pai de família que senta-se à mesa com os seus filhos, e ele pega então do pão e ele corta o pão de forma adequada para cada um de seus filhos. Já outros teólogos usam outra ilustração, outra forma de entender essa palavra, manejar bem, que é a tarefa do pedreiro de cortar e dar forma a uma pedra, de tal forma que ela se encaixe perfeitamente no seu lugar, na estrutura do edifício. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, me lembrei, me veio ao coração, aquela imagem que está em 1º Reis, capítulo 6, verso 7, quando na construção do templo de Salomão, a palavra registra que todas as pedras eram cortadas nas pedreiras. Elas não traziam as pedras brutas para ali no canteiro de obras, como a gente faz hoje, traz aqui tudo, barulho, martelo, todas essas coisas, mas na construção do templo de Salomão não era assim. Não se ouvia na construção ali do templo mesmo, nenhum barulho de martelo, de gente gritando, e aquela barulha toda que se tem na construção. As pedras todas eram cortadas longe, já trazidas prontinhas para ser colocadas naquele lugar, que faz com que, certamente fazia com que os construtores tivessem que ter um bom planejamento e uma boa dedicação para que aquelas pedras que foram cortadas lá na pedreira, chegassem no seu lugar, fossem verificadas e se encaixassem exatamente ali onde ela precisava ser colocada. Se pensarmos nisso, olhando esse contexto que nós estamos estudando, Paulo esteja dizendo aqui que nós precisamos manejar bem a verdade. É tomar cada seção da verdade, localizar a sua posição correta, como faz o pedreiro com uma pedra, impedindo que as partes usurpem um lugar que não está destinado, ou tenha uma ênfase que não lhes corresponde para que a verdade, o equilíbrio da verdade, não seja prejudicado pela nossa interpretação, pela nossa forma de manusear a verdade. Por isso, quando se fala acerca de manejar bem a palavra da verdade, isso tem a ver, amados, com não mudar, não perverter a verdade, não mutilar a verdade, não distorcer a verdade, nem fazer o uso da verdade com intenções de dar razão, ou posicionamento, ou embasamento a qualquer tipo de pensamento que nós possamos ter. Obviamente que isso tem a ver com a interpretação da escritura, a luz da escritura. Quando nós falamos acerca do preparo acadêmico do líder, primeiramente diz respeito a isso, a saber interpretar corretamente a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em todos os contextos. Lembra-se, quando Jesus conversava com os Saduceus, Mateus capítulo 22, aquela questão da ressurreição, do casamento, Jesus diz assim, é raiz, não conhecendo as escrituras, o poder de Deus. Mas os Saduceus conheciam as escrituras, eles eram versados nas escrituras. Entretanto, eles interpretavam de forma errada. Quando Jesus conversa também com os líderes religiosos da época, Mateus capítulo 5, versos 39 e 40, Jesus diz, examinais as escrituras, por que julgais ter nelas a vida eterna? E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvidas. Apesar de examinar as escrituras, Jesus estaria dizendo, apesar de examinar as escrituras, vocês não conseguem me ver revelado ali. E é o que Jesus está mostrando. E Jesus está dizendo, são elas que testificam de mim. É Cristo em toda a escritura. E vejam que Jesus estava falando, obviamente, do Velho Testamento, mas hoje que temos o cano todo revelado, essa verdade desvenda os mistérios contidos na Palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. a ideia de buscarmos um preparo acadêmico maior para interpretar a Palavra de Deus e para expor a Palavra de Deus. Há uma palavra de Calvino que, ele diz assim, por que as pessoas têm que ir na igreja? Se cada crente tem acesso à Palavra de Deus, se cada crente precisa ser instruído a ir para a Palavra de Deus, por que alguém vai na igreja ouvir o pastor pregar? Calvino, ele trabalha um pouco essa pergunta e a conclusão que ele chega é que Deus estabeleceu os mestres e os pregadores a fim de expor a Palavra de Deus. É aquilo que, vez por outra, fala para os alunos de prática de pregação. Se a sua pregação, se na sua pregação você trouxer um conteúdo que qualquer membro da igreja, lendo a Bíblia em casa, sozinho, chega à mesma conclusão, possivelmente você não está se afadigando na Palavra. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, que nós somos dispenseiros dos mistérios de Cristo. A nossa tarefa é nos afadigar no estudo da Palavra, buscar um entendimento mais profundo da Palavra, para que você possa, então, expor a Palavra. Obviamente, irmãos, nós não desprezamos de forma alguma, muito pelo contrário, sabemos da iluminação do Espírito Santo sobre qualquer pessoa que lá na sua casa abre a Bíblia e lê a Palavra. Mas isso não pode servir de desculpas para nós, líderes, nos acomodarmos no estudo sério da Palavra de Deus. Mesmo líder, e aqui nós temos algumas pessoas que não são pastores, mesmo que você não tenha a tarefa, o ofício de expor a Palavra, você precisa se afadigar na Palavra. Você precisa buscar o entendimento maior da Palavra. Nós temos vários exemplos na Bíblia, quero citar só um, que o nosso tempo não permite citar outros. O exemplo dos diáconos, Atos capítulo 6. Quando você lê Atos capítulo 6, você percebe que os apóstolos dizem assim, olha, o ministério da oração e da Palavra é nosso. Vocês cuidam de uma tarefa e nós vamos expor a Palavra. Entretanto, um pouquinho mais à frente, mesmo dentro do capítulo 6, Estevão é acusado pelo Sinédrio. E quando o Sinédrio acusa Estevão, ele usa todo o capítulo 7, 53 versículos. Se você puder depois, analisa o capítulo 7 de Atos. Estevão faz uma exposição do Velho Testamento inteiro, em 53 versículos. Ele expõe a Palavra de uma forma magnífica, todo um resumo do Velho Testamento, até chegar naquele momento, onde ele faz a aplicação daquela mensagem. Ele demonstrou essa versatilidade na Palavra. É preciso que nós tenhamos sempre, tanto os líderes quanto os membros da igreja, essa versatilidade na Palavra. E é tão desagradável, é frustrante, quando às vezes você está na igreja, e você prega, 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 e aí de repente você faz uma pergunta, numa escola dominical, uma pergunta simples, que todo mundo deveria saber a resposta, e fica-se aquele silêncio constrangedor. Alguém disse certa vez, que o nosso grande problema é que nós vivemos numa geração que vive com os fragmentos da Palavra. não se estuda a Palavra a sério, vive-se com pedaços da Palavra, e se sustenta a sua fé, apenas com isso, sem profundidade. Prepara o acadêmico do líder, a começar do pastor é necessário, porque as escrituras devem ser a base de tudo que diz respeito ao Reino de Deus. Já foi falado aqui, no dia de ontem, sobre essa questão. Não adianta você chamar um consultor do SEBRAE para vir aqui, para dizer como que a igreja pode se desenvolver e se organizar. Por mais que o consultor do SEBRAE seja um membro da igreja e faça esse trabalho nas empresas, quando chegar aqui, ele precisa ter o conhecimento da Palavra, para poder aplicar esses princípios dentro da Palavra de Deus. por mais versátil, por mais preparado, que seja qualquer líder da igreja na área de atuação profissional dele. Se ele não tiver o conhecimento profundo da Palavra, seu conhecimento será inútil, seu conhecimento profissional será inútil para o desenvolvimento da igreja. Quero concluir essa palavra breve meditação, dizendo que nós devemos, de fato, evitar aquilo que nós chamamos de academicismo sem piedade, mas isso não pode ser usado como uma desculpa para a preguiça de estudar e se afadigar na Palavra. E dessa aplicação que deixo aqui para os colegas pastores, se você adquiriu ou está adquirindo ferramentas no seminário para estudar a Palavra, não abra mão dessas ferramentas. Seja um obreiro esforçado, se afadigue na Palavra, reveja o que você estudou, aproveite o seu conhecimento das línguas originais, se empenhe o máximo possível para ser o mais profundo possível no entendimento e na exposição da Palavra. Aqueles que aqui estão, que não têm o ofício, nem a tarefa sistemática de pregar a Palavra dentro daquilo que está ao seu alcance. Seja também um estudioso, um aprendiz, pesquise, não passe por cima de textos bíblicos sem entender, vai lá, dá trabalho para o seu pastor, pastor, que história é essa isso aqui? Seja curioso, seja um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia que procure entender de fato o que está registrado na Palavra de Deus. porque assim nós teremos o alicerce necessário para desenvolver o nosso ministério no corpo de Cristo. Seja numa sociedade interna, na área da adoração, seja na administração da igreja, seja o que for. Quando nós temos essa base da Palavra de Deus, nós oferecemos a Deus um trabalho aceitável. e Deus será glorificado através da nossa vida. Quando toda a base do que fazemos na igreja for de fato a própria Palavra de Deus. Por isso a necessidade de nos afadigarmos na exposição da Palavra e para isso nos afadigarmos na compreensão da Palavra. Que Deus abençoe o nosso coração nesse momento. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem falado ao coração aqui esses dias. Queremos suplicar que o Senhor continue falando ao nosso coração, nos desarmando para que nós deixemos de lado toda e qualquer justificativa, toda e qualquer desculpa, mas possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo falando de forma individual, personalizada a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer a preguiça, ajuda-nos a vencer, ó Pai, todo tipo de dormência espiritual que porventura possa nos assediar para que sejamos estudiosos da Tua Palavra e busquemos compreender a Tua Palavra e aplicá-la à nossa realidade de forma fiel à própria Palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.